Cuida cuida galera, cuida cuida Caramba, tá cavado viu, ele vai subir e vai Ele viu que tá cavado ali ó, ele ia subir aí, mas tá cavado, bicho, cavado é fogo Cavado é fogo, olha só como tá, tá lá já sabendo, cavado é fogo aí galera Será que ele vai subir aí, Dante Jabelilson? Ele arrudei ela por baixo e vai É muita força viu, Dante Jabel, é uma força de um boi, vambora pro mar É porque ela tá pesada, tem muita força viu Tá pesada, cansada e pesada Peguei muita água em cima de um boi Vamos lá atrás, subindo lá Pra ver se está ali ó Tá ligado no trolinho, Dante? Avisar o Elius, né? É Elius, ele tá chegando aqui no trolinho, eu vi Cadê Jãozinho, hein? Olha ali dentro, a branca Oi 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 Cadê, hein? Tá ali a galera, tá aqui ó Pera aí que tá aqui a galera Esse cara aqui, né? Não, deixa aqui Descendo aí pro Alineza aí, né? Oi Positivo Tô Cuidando a pressão, cuidando a pressão Tem que ficar perto de pai, hein? Não pode sair nem aqui não, viu? É buraqueira, viu? Não vai botar aí não, né? Nem tem mais braço, sempre sobe, né? É buraqueira aí. E aí, Josinha, pensando no quê, hein? Só bojinho. Só bojinho por quê? Tá meio cansado aí. O bojinho treina com força. O quê? O cachorro o quê? Subiu, vai. Vai, bota lá pra filmar. Vai. Vai, não trolinha aí, olha. É buraco. É buraco. É buraco. Vai, Josinha. Bota pra atorar, Josinha. A asfalto tá bexiga. É asfalto, é? GVV6, aí, olha. É a trolinha. Calta abaixo, hein, galera. Tá pegando no meio divertado. E aí, VV6, essa bicha? É V6, é? Traque subiu. É V6, é? Sobe do pé. Eita, Ricardo, velho, rapaz. Olha o jeito dele, ó. Dando ré, rapaz. Lá vai o homem, viu? É pressão. Eita. Irru. Bora. Rapaz, bota o furando, viu? Olha aí, ó. Chama que é TR4. A bicha é brava, viu? A bicha é brava. Vamos aí, olha. Cuida. Olha aí, ó. Vem, a gente foi lá na U. Lá vai, lá vai, lá vai. Rai Lucas aí, ó. Eita, uma é doido, viu? Eita, aí. Ihuuu. Será que vai? Será que vai? Eita. Vai, Matheus aí. Matheus, meu amigo. É pressão. Vai, Lucas aí, ó. Eita, a bicha tá bonita. Olha. Olha o Matheus aí, ó. Olha. Olha. Matheus, velho, desmotelado. Bota o furando aí, viu? Vamos ver a original. A original aí, ó. Rapaz, será que a bicha vai subir, será? E aí, pai? Subiu não? Isso é uma vergonha. Olha. Bota furando aí, ó. Tem que rejeitar o rastro. Tá cheio de buraco lá em cima. Tá cheio de buraco lá em cima. Calma. Agora tá arrumando. Experiência, Matheus. Experiência. Ajeitando, vai pra tu subir, viu? Agora ele tá arrumando. Olha. Lá vai. Agora ele tá arrumando. Duas arrumação aí agora, menino. Já vencei, já vencei. Já vencei, meu amigo. Tem que asfaltar pra ela subir. Vergonha nacional. Olha, olha, olha. Saí até a planagem. Até a planagem. Agora, olha. Quem quer pegar a primeira? Aí, primeira. Antes de todo mundo. Vai, vai. Eita, bagaceira. A Tese é de já que saiu agora, viu? Essa verdinha, o mui da é grande, menino. Vai, vai, vai. Vai, apreta. Vai, mano. Vai, é ela. Já foi. Vai embora. Subiu de boa, viu? Vamos ver vocês aí, ó. Não, 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 não. Subiu. Ele se perdeu. Subiu. 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 Mas ela ligou o alerta. Ligou o alerta. Vai vendo aí, ó. É voltando de ré, ó. Só uma vergonha. A gente vai subir, viu? Liga aí. Bora. Subiu. Subiu, bêbou, mô. Asfalto. De novo. Olha aí. Vai de novo e a branquinha. A branquinha, ela vai ficar olhando. Sobe não, sobe não, sobe não, sobe não, sobe não. Agora não sobe não. Não, ele também não. E o prêmio que sobe. Era, 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 era. Só viu o prêmio que sobe. Vai. Fez bonito, viu? Fez bonito. Dupla de Highloops aí, ó. A bagaceira da bexiga. Vamos ver quem tumba primeiro. Ele ia fazer outra... Oxe, oxe, oxe. Oxe, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Vai, solta de boca. É Highloops destruição. É pra destruir aí, ó. É manual. Trouxe pra Arreduna só pra destruir hoje ela aí, agora. Carro da frota, pô. É. Lá vem. Nesse pula-pula é capaz dele tumbar. Vê esse negócio aí pra ajeitar. Ele não sabe arrumar, não. Ixi, ixi, olha. Olha. Eita. Ficou bom. Agora ele sobe de ré. A prata vai subir com o rodão, a prata. O rodão, é. Um rodão aí, ó. É pra ir pro shop, ó, ó. Eu nem soube, se não tinha vontade pra ajudar. Tomei que comer aqui embaixo. Eita, bexiga. Bicho... Meu amigo. Nossa, subiu, cara. Olha aquela cidade da pista. Liga, ó. É aluno de Don't Jump. Ele quer correr, pô. É. Olha lá, olha lá. Olha a patroa passando na areia. Eita. Don't Jump. Rebaixado. O carro é rebaixado mais de um, não é? É. Isso é bom demais pro para-choque, isso. Aí, ó. Olha. E o radiador fica como, hein? Cadê a sainha? Tá zero aí, ó. Olha só, não. Railux pra vender aí, galera. Olha o LX, ó. O que você vai comprar aí, ó. Era de um médico. Só ia no supermercado. Era, era, era. Dinheiro da eólica. Dá pancada ali e ele tá morrendo. Eita, Railux. Quando não sobe, ela tomba. Do pezinho aí, do TR4, olha. Railux deu ré, ué. Ô, ué. Oi, ué. Que isso aí, que é pra ser? Que bicho que é isso? Tirou o pé, doido. Não, não, não. Só uma vergonha. Ô, ué. Suba devagarzinho. É, é, é. Quando tu passou da lei, tu... Tu tá acelerando demais, dá. É só o Railux aí zero, ué. Todo original, zero. É pra vender aí, viu? Único dono. Único dono. Roda de ferro. Nunca subiu o trolinho, é verdade que seja dita. Só carrega a peça mesmo, pros outros. Vai. Vai, galera. Bora, bora. Eita, ei. Eita, ei. Não sei agora, depois de essa. Não, vejo. Por causa dos almas desses que até pararam. Primeiro, reduziram essa. Sem deixar ela cair. Não, 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 pô. Tá nozando aí, ó. Tá nozando aí, ó. Subido o pé, aí só fecha o pézinho. Mas eu acho que não tá tão fácil, não. Não, eu subi também, mas ele subiu o que ele mais viu. Ó o jipzão aí, ó. Cuida, jipzão aí, viu? Toda original. É, viu? Não tô furando. É, eu tô furando. Ó a terra ali, ó. Vindo aí, ó. Mas vai pro YouTube? Buraco. Com certeza, tá bravando. Lá vai a máquina, viu? É braba, viu? Ó. Você jogou areia. Lá vai a V6 aí, ó. Vamos ver se a V6 sobe aí. Traca, ó. Traca aí, ó. O pézinho. Cadê? GV, GV aí, ó. Eita. Traca e subiu, hein, GV? Lá vai, lá vai. Calma. Eita, vamos embora. Lá vai. Agora vai, viu? Agora subiu de boa. Olha aí, de boa aí. Olha o espaciô aí. Olha aí, olha. Vai, Zé. Foi embora. Arrocha o rio, arrocha o rio, arrocha. Subiu. Subiu. Subiu, viu? Será que agora vai? Olha. Subiu. Está. Bebe. Está. Obrigado.